Bem amigos da TV, chamo esse aqui de volta com o Donkey Kong Country 3 e vamos seguir em frente com o sexto mundo nesta fase da caverna. Mais uma fase da caverna, já que é mundo de caverna, então é outra fase de caverna. E essa fase aqui é bem legal, ao contrário da primeira fase, que é... A gente vai controlar a maioria dos animais amigos desse jogo. Eu já vou dando logo spoiler da fase. E o primeiro deles, como vocês estão vendo aí, é os quarks! Tomar cuidado com esses caras aqui dentro do bairro roxo, que está com bombas e eles são imatáveis. Vocês estão vendo, o coco nem funciona. Nem adianta também tentar pular em cima deles, que não surte efeito. E o que vocês estão escondendo aí, hein, cópia? Tem dois buracos e até desce. Então nem vê que tem, que eu vou descer. Saiam no caminho, que eu vou descer. E... Ah, droga, só... São só... Uma moeda bônus e quatro bananas. Ok. Eu quase acabei me comunicando com os quarks aqui. Tão nervoso que eu estava aqui. Vamos matando esses passarinhos gordos. Vamos pegar o ovo. Vamos descer por aqui, que aqui tem o guard. Nosso segundo animal amigo nessa fase. Ai, 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 ai. É só tomar cuidado com os peixes, como na última fase. Essa é a parte mais tranquila... ...dessa fase. Então vamos seguir em frente Essa fase aqui tem muito inimigo É o único fator que dificulta um pouco Mas é uma fase tranquila Ao meu ver Eu não lembro de ter perdido uma vida aqui Alguma vez Só se foi tentando pegar bônus Ou então uma moeda deca Porque Essa é um pouco difícil de pegar aqui Os peixes se movendo escrutamente Que nem na última fase Vamos subindo aí Acho que acabou o trecho dele Matar esse peixe gordo aqui primeiro Descer aqui Aqui tem caixa de banana Então vem comigo Você vem comigo de novo E tá aí o próximo amigo É Ellie Que é amiga no caso Vamos seguir em frente A Ellie Bonitinha, fofinha Aquinha dela simpática Pois é né Quem não gosta dela Ela é tão bonitinha Ai meu Deus Cuxou o cabelo da puta Ai meu Deus Ai conseguimos alcançar ela Porque ela vai ser necessária Pra gente pegar o bônus Tão vendo esse Annie aqui? Pois é né Nada suspeito ele né Pois é É uma técnica Que a gente Abandona Meio que abandona A Ellie Que nem o Mario Abandona o Yoshi Pra não morrer né Cês sabem disso né Mas enfim A gente vai usar a mesma técnica Pra pegar as estrelas aqui Não é um bônus difícil Só tem que ter um pouco De gingado Mas nada demais Olha lá Cês tão vendo ali Mas eu não vou te abandonar não Dessa vez Ellie Vem comigo Vem Cê vai até o final comigo Tá bom Assim não Só fiz isso pra pegar o bônus Mas cê tá aqui comigo Que bonitinha Ela dando Que idiota Ok A gente vai fazer isso de novo sim Porque o próximo amigo É o Skritor Não Não quero fazer isso com vocês Você tem que ir comigo Pro final da fase Que você vai ser muito útil Pro próximo bônus Ah meu Deus Ai gente Não Não pulou em cima da abelha Graças a Deus Será que tem um copo Tá aqui Ah não Já é o final da linha Cês tão vendo aí Já é o final Eu não quero ir nessa placa agora Eu só quero subir aqui Porque aqui tem um outro bônus Olha lá Viu Tô mais cuidado Pra não ser atingido pela bomba Ih bom Olha aí Como é que é o bônus Pegar 15 bananas No meio desse fogaréu aí Vai encarar É o tipo de bônus Que eu não gosto Uma situação Que eu não gosto tanto Então tipo Puta que pariu né Mas não é tão difícil assim Quanto parece Só tem que ter um pouco De cautela ali E ver Prestar atenção Quando as bombas vão cair Claro né E bom Acho que acabou né Acabou Acabou Aí a placa Nossa Ganhamos um caixa de banana Pela escrita Mas tudo bem Agora a gente vai trocar aqui Pelo aqui Olha lá Tão vendo aí Um pitoco lá em cima Então A gente vai pegar a Dixie aqui A gente vai jogar ela Olha o coin aqui É meus amigos Tá bem escondida Agora vamos Uma tarde assim Porque se jogar pra frente Não vai ter muito espaço Pra atingi-lo Então a gente fez dessa forma E passamos aí da fase Vocês viram que não foi tão difícil assim Então vambora Olha o Swank aqui Vamos jogar Vamos jogar sim né Agora só tá faltando mais um bônus né Que é o Endurance Vamos ver A gente não pode errar Quem errar primeiro perde Basicamente isso Alta chance de eu perder Claro né Vamos lá Vamos tentar pelo menos Uh Aí o outro Eles nunca estão na mesma posição Do que do Crank Então Ai meu Deus Ai meu Deus É melhor procurar ficar aqui no meio Sempre que a gente Acertar um alvo Que a gente já Pelo menos vai ter Conseguir alcançar O jacaré Meu Deus Eu tô muito nervoso Ai meu Deus Ai vai 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 Ai ai Pega 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 Ai beleza É só não ficar parado também Sempre ficar no meio Quando eu acertar um jacaré Conseguir alcançar Yes Então tá com isso em mim não hein Filho da puta Aprende a perder hein Eu perdi de você duas vezes E é isso aí Ganho mais quatro caixas de banana E mais quatro moedas urso Yeah Tô ficando bom nesse jogo né Bom mas eu não vou voltar mais aqui Porque eu já venci todos os jogos Bem não é tão necessário Vencer esse bônus Mas enfim Vamos pra última fase aí Do sexto mundo Eu não lembro que fase é essa Bom tem algum fundo falso aqui Vou tacar o kid aqui pra cima Tomada urso Beleza Ah outra fase de cordinha Eu não acredito cara Ok Isso aqui é um pouco mais difícil Que a Que a outra Ok Aqui tem um bônus do outro lado Isso aqui é um bônus bem maroto De se alcançar Mas a gente vai alcançá-lo agora Né kid Então vamos lá Tá vendo É assim que a gente alcança esse bônus Que bônus é esse Né nem lembro Ah meu deus Que bônus Ah meu deus Ah meu deus Ai Conseguimos Um pouco nervoso Mas conseguimos Toma Não dá pra fazer isso Ah meu deus Essa fase é meio tensa Tá Oh meu deus Caralho Ah Ah Temos aqui embaixo Um O E um barril seta Como é que eu dar com essas abelhas Puta que pariu Vamos lá Ah não dá nem pra falar direito Ok acho que aqui já é o check point Não 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 é check point ainda Meu deus Cadê o check point dessa porra Cadê o check Check point Vamos subir aqui no canto Não quero nem saber o que tem ali Agora sim Check point O que já Pra aliviar um pouco Oh Bom Descemos aqui Não tem nada de interessante Só um barril seto Que nos leva de volta Pernice Mas tudo bem Ui 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 E aqui Aqui tem o que Não Quero saber o que tem aqui Sai daqui Tem nada também Puta que pariu Ai vamos subindo aqui Rapidinho Antes que a abelha nos alcance É Agora eu não tenho como alcançar Gente É uma caixa de bananas ali A abelha girando Girando Abaixo tem alguma coisa Ah o coin tá aqui Deixa eu te matar agora Toma E é isso aí Eu queria tá com a Dixie Que seria mais fácil Lidar com essas abelhas Com ela né Mas enfim né Não se pode ter tudo Nessa vida Nessa vida Ah pronto Tá aí ela aí Agora eu preciso dela Sai daí kid Que agora temos o Perry Aqui conosco E precisamos mantê-lo vivo Dessa vez É imperativo que ele fique vivo Ele tá aí Maravilha Olha quantas Quanta coisa boa Aqui pra pegar Com o Perry É o animal Amigo Mais inútil do jogo É impressionante Ah meu Deus Mas enfim Pelo menos ele nos deu um bônus Agora ele dá um bônus Gente Ele dá um bônus Pegar 15 bananas Puta que pariu Que tipo de bônus é esse Ai caralho É aquele tipo de bônus Que a gente gosta pra caramba Né Mas é Ah tenta pegar A todo custo Porque Ah meu Deus Um Ai meu Deus Ah eu saí do lugar Ai meu Deus Só faltam 5 4 3 3 2 Pô por que que Sempre ficam do outro lado Ah conseguimos Por que que a moeda Ficam do outro lado também Ah Conseguimos Se a gente perdesse A gente teria que ir Nessa fase de novo Por causa do Perry Que o Perry Já se foi Mas Não foi o caso Vencemos Vamos foda Ele tá aí Agora vamos enfrentar o chefe Barbaros Um chefe Marítimo E a gente vai usar Em guardia Claro né É isso aí Tá aí o chefe Nós temos que fazer Uma jogada bem marota Esperar o peixe abrir Ah Coisa que eu não consegui fazer Mas enfim E fazer Que calo E fazer eles Que caem Na parede E acertar aqueles outros Dois peixes Espinho Roxo ali do lado Vou morrer Porque Bom Meio que brocheio Quando eu perdi O macaco Na primeira tentativa Agora Só tem que ter um pouco De concentração Gente Eu vou procurar Falar pouco agora Ai Caralho Puta que pariu Agora sim Olha lá Abriendo e fechando Agora é só acertar No tempo certo A gente pode usar Esse ataque aqui Que aí fica legal Que aí fica legal A gente vai bem rápido Vai tomar cuidado Esse peixinho aqui Dá pra matar ele Mas é pra fazer ele acertar O peixe roxo aqui O peixe espinho roxo Tem que fazer ele acertar o alvo Esses peixes não Ai meu Deus Eu tô errando todas Puta que pariu Ai vem Vem pra cá Vem pra cá Isso Vem 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 que tem Vem que tem Fazer Repetir a mesma operação Com o outro peixe Não deu tempo Esse chefe é meio tenso É mais difícil Do que parece ser Cuidado Acho que acertei Não acertei Puta que pariu Ok Vai 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 Acertou Acertou Não meu Deus Acerta Que peixe Um de mira Acertou Não Não acertei Meu Deus Que me achata Vai 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 Agora acerta Acertou Conseguimos Agora vamos pra próxima parte Próxima sessão Dessa Dessa batalha Aqui A parte mais tensa Desviar Desses espinhos Aqui Vamos lá O que você está fazendo Agora Toma Conseguimos Cuidado Com os espinhos De novo Até parar De soltá-los Toma Agora só mais uma Pra derrotá-la Eu acho Que esse peixe É fêmea Eu acho Parece ser Ah Meu Deus Parte tensa Ah Não Ah 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 Meu Deus Vamos embora De novo Ah Tudo de novo Que saco Tá A gente vai fazer Certo Dessa vez Ah Deus Puta Que pariu No último hit Cara Brincou Hein Tá A gente não vai morrer Dessa vez Porque eu quero vencer Nossa Foi horrível Essa Agora sim Agora vai acertar Vai acertar Acertou Bora Mais uma vez Mais uma Mais uma Ah Meu Deus Acertou ou não 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 acertou Agora acerta Agora acerta Que eu quero Agora sim Última sessão Agora a gente já sabe Qual é que é Esperá ela subir Vai soltar os espinhos Aí Toma muito cuidado Opa Agora dá pra subir Beleza Um hit Só faltam dois Tem meio que contar Quantas vezes Eu gosto Os espinhos Mas eu não vou ficar contando Não Acho que agora são seis São seis sessões de espinhos Três Quatro Cinco Seis Beleza Vamos subindo E VAMO TAMA Morreu né Pelo amor de Deus Ah Morreu Toma filha da puta Fica chorando Aí chora Vambora Somos sugados Pelo Demoinho Passamos pelo Duto E Saímos Do sexto mundo Criativa Né Esse negócio Tá estourando Aí Montanha Sei lá E vira Essa passagem Que vira Tipo uma ponte Porque aqui Está o sétimo E último mundo Neste jogo Chaos Core E aqui Onde Vai ser a batalha final Com Chaos Tem bola Peraí Saúde Para mim Porque não tem Ninguém aqui Para falar E vamos logo Para a primeira fase A gente tem tempo Então vambora Vai até rapidinho Aí um novo tipo De fase O Sonic Girando Tem essas cordas Aqui de De esteira Não sei dizer Vamos cuidar Com esses bichos Atacar aqui neles Ah Ah droga Feio de Gedo Essas cordas Chatas Olha o Sonic Falso Girando Aí Ai Ai Toma Opa 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 Temos aqui Um bônus Beleza Pegar 30 estrelas Vamos pegar 30 estrelas Gente Nessas estrelas Claro Olha o tempo Que tem Tempo curto Curto demais Mas bom A gente conseguiu De qualquer forma Então vamos Que vamos Agora a gente Só tem a dia Que você tem que Tomar mais cuidado Claro Ai meu Deus Uh Uh Ah Ali tem um fundo falso Se a gente tivesse o Kid Daria para pegar Que tava lá Mas como não é o caso Então vamos deixar pra lá Sai daqui Filho da puta Bom Checkpoint Pelo menos E o Kid Agora as estrelas Estrelas As estrelas Estão indo pra trás Agora Tomar cuidado Ai Onde está o bônus Nessa Nessa parte Não lembro Matar a passarinha Aqui Pegar o N Não A gente não tem o K Será que tá pra tacar Naquela abelha Ali Acho que com o Kid Daria Mas eu dei mole Eu sou o rei Dos moles Ah Deus Droga Olha uma banana Ali Ah é um bônus Tinha uma banana Solitária Ali Bom Era um bônus No caso E bom Outro bônus Que não é novidade Envolvendo essas esteiras Muito loucas E bom Pegar 15 bananas Ou seja Vai ser chato Pra caralho Vencer Bom O importante É ficar Tentar se manter No meio Vai Sempre estar Um pouco mais próximo Das bananas Ai Deus Aí vai Beleza Conseguimos Ah Agora só falta Achar o Coin Nessa fase Oh Meu Deus Ó Dix aí Beleza Oh Droga Sonic Falsificado Ah Cadê o Coin Aqui Opa Ai Meu Deus Ai Meu Deus Tão um G Aqui Vamos pegar Só Por educação Educação Olha o Coin Aqui Beleza O que a gente faz aqui Ai Matei a abelha Sem querer Mas pelo menos A gente matou Né A gente vai atacar Aqui nessa parede Agora sim Esperar a gente chegar Beleza Pegamos a maior Da década Estamos 31 Já Nossa Só faltam 10 E acabou a fase Legal né Vamos pra próxima Agora Aqui A casa do irmão Urso Baffle Mas a gente não vai agora A gente não precisa Creep Caverns Próxima fase Outra fase de caverna Sai daqui Sai daqui Isso é forte demais Vai procurar alguém De teu tamanho Oh meu Deus E bom A atração Né Entre aspas Dessa fase São esses barris Fantasma Lembra daquela fase Fantasma Das cordas Fantasma Então Agora tem Barril fantasma Uma caverna Assombrosa né E bom Tem até Barris Que tá com Abelha Foi mal E eles são Automáticos Então nem adianta Eles mudam de direção Conforme desaparece Olha lá Muito escroto Essa fase é muito escrota Esperar ele tacar pra cima Beleza Vocês já viram o naipe Dessa fase aí né As atrações Que vão ter aqui Meu Deus Puta que pariu Esperar Beleza Sai Tem algo ali sim Um barril ali escondido Beleza Só dois mandas ursos Ah nem fodendo Que vou pegar Arriscando aqui Beleza Pegamos o O Não lembro de que tá os bônus Nem o coin Dessa fase Esse último mundo É o que eu menos Manjo das paradas Uh Essa foi tensa Hein Subir aqui Beleza O que tem do outro lado Eu quero saber Dá licença Barril Um bônus Ah Falando do diabo Ah Vambora Pegar 50 estrelas Com a ajuda Ajuda Desse barril Super útil Meu Deus do céu Ah Não quero vir pra cá Não quero vir pra cá Também Bônus escroto Caralho Sempre quando ele vai pra cima Eu não tô por perto Ah Vou chorar É aleatório Isso Ah Meu Deus Eu não vou conseguir Dessa vez Vou ter que ir de novo É Não tem jeito Não É Vamos Ficar pra próxima Vai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos tentar de novo Só dar esse pulo aqui Pegar a Dixie Tocar pra cima E pegar o bônus E vamos lá De novo 50 estrelas Pegar essas aqui primeiro Uh Consegui Ah Agora peguei um montão Deixa eu concentrar aqui um pouco Pra não errar Vou pegar Essas aqui com a Dixie É Vou pegar o resto Com a Dixie Acho que dá Né Bom Só tá faltando uma Ali em cima Agora a gente consegue Beleza E aí Por que eu não pensei nisso antes Que boa Hein Bortão Mas vamos lá Significante que ainda tem Muita fase Ainda pela frente Essa fase é bem longa É muito escrota Também Diga-se de passagem Checkpoint Opa Uma abelha Ali escondendo alguma coisa A gente vai usar o barril de cá Pra matar Pra matá-la E a gente errou Oh meu Deus Só sei Oh meu Deus 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 Essa é a minha reação Também aqui Eu te entendo Viu Ah vamos lá De novo Meu Deus Essa foi a burrice extrema Como eu posso errar Ah meu Deus Pegar Tem que pegar outro barril Meu Deus Já sei o que eu vou fazer Sacrificar o Kid E bom A gente tem o Skeeter Pelo menos A gente veio só por causa dele Ok Vamos Acho que ele vai ser útil Pra pegar o bônus Outro bônus Daqui Pelo menos É a impressão Que eu tenho Não Não quero fazer isso Por que eu sempre Erro os botões Olha que parte Filha da puta Oh meu Deus Errei Pelo menos Não tem abelhas Ali embaixo Ah meu Deus Eu dei Errar Principalmente Essas partes Densas Aqui Ah Para de me tacar Pra baixo Para 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 Some Barril do caralho Tô preso Ah agora Desci de vez Maria Cadê Cês tão vendo que nem adianta Né Ah agora Tô acima Do barril Agora só vim pra cá Tranquilo E pegar o bônus Tá vendo Que Fase tensa Ok Com certeza Tem Ah Sabia que ia ter Esses barris Vai passar aqui Por baixo Claro É óbvio Óbvio Que a gente vai fazer isso A gente quer evitar A todo custo Esses barris Oh meu Deus Vamos lá Beleza Não foi tão difícil Vai Até aí Sessenta e sete Moadas Bônus Desceram aqui Tranquilo Tchau Skeeter Você foi muito útil Dessa vez Tá Sai daqui Obrigado É Vamos embora Não dá pra matar Essa folha da puta Cadê o Cone Aqui Vai Vai Foi mal Ah Não 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 Me solta Não O que que ele vai fazer Comigo Ah Lá Pode ir que você Foi bem útil Né Nossa Parece até que eu voltei Né Porque Já vi um trecho Parecido aqui Antes Um Barril de ferro Ok Não dá pra passar Com a abelha Ou Cone Aqui A não ser Que Já sei Essa aqui Essa foi bem bolada Bem bolada Bem bolada Atacar aqui Passar na frente do Cone Não deu Calma Agora sim Agora vai Agora vai Matei Nossa Tem que ser muito rápido Aqui Tem que ser muito sagaz Saber o tempo certo Do 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 Barril Pariu Vamo lá Agora sim Só preciso de um Ah Ninguém ficou Mas tudo bem Vai Cuidado Não O que é isso Ah Pensei que era abismo Ah Acabou Graças a Deus Uh Deus Quase tensa E bom Nos tempos estourou De novo A gente vai deixar Pra terminar esse mundo No próximo vídeo Vejo vocês lá Então Falou Valeu Tchau